Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo, mano, não tem como iniciar esse pós-jogo de forma feliz, alegre, não só pela vitória importantíssima, não só pela liderança alcançada com 22 pontos, mas com um futebol alegre, um futebol envolvente, com uma vitória, enfim, de nível de Palmeiras, o Palmeiras hoje fez um gol e ele partiu para o segundo gol, mesmo perdendo um caminhão de gols, o jogo era para ter sido 4 ou até 5 para o Palmeiras, o Palmeiras jogou bola, quis vencer e convencer e foi o que aconteceu. Eu estou orgulhoso do futebol que o Palmeiras apresentou hoje. Será que já é pelos reforços de seleção que retornaram? No caso de Gustavo Gomes na zaga e Matias Vinha na esquerda? Ajuda, claro, vocês viram, não tomamos gol, Gomes dando cada bote certeiro, um monstro na zaga e o Vinha dando assistência para gol, é um outro nível de jogador, não é mesmo? A gente espera muito que Matias Vinha não saia do Palmeiras, a gente espera muito que Gustavo Gomes fique no Palmeiras porque eles são muito importantes. Bom, vamos lá para a partida em si. Hoje tivemos também dois casos históricos aí, o Palmeiras teve o seu primeiro jogador a ser eleito o melhor jogador do mês, é algo novo no Campeonato Brasileiro, Gustavo Scarpa foi eleito o melhor jogador do mês de junho, jogou um bolão, está deitando o nosso skatista Gustavo Scarpa, cadê o meu skatinho aqui para homenagear ele? Acho que minha filha pegou, falando esse feitinho, chegou o braço do microfone, chegou uma lapelinha top, eu ainda preciso do adaptador do celular, mas em breve a gente vai ter mais qualidade para vocês aqui. Bom, e também tivemos o gol mais rápido da história do Allianz Parque, da história de Campeonato Brasileiro feito pelo Veiga, aos 15 segundos e 3 milésimos, pois é. O Palmeiras fez o primeiro gol logo no início, numa jogada rebatida ali de Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, numa felicidade muito grande, chutou de primeira, de esquerda e fez um gol muito bonito e o Palmeiras essa semana tinha feito um gol através do Gabriel Silva no Sub-20 contra o Santos, no Clássico, entrado no ranking de gol mais rápido do Allianz Parque, tinha acho que foi 40 e pouco segundos, se eu não me lembro, se eu não me engano, e agora o Veiga já bateu esse recorde dessa mesma semana, o Gabriel Silva não teve nem tempo de curtir, né? Então o Veiga entrou já para o recorde do Allianz Parque e Palmeiras no Campeonato Brasileiro como o gol mais rápido, aos 15 segundos, e depois o Palmeiras pressionou. É isso que a gente tanto pede. Independentemente do placar, a gente faz uma análise fria. O que nós, torcedores, e assim, minha função como mídia alternativa, como criador de conteúdo, é tentar colocar na cabeça que o Palmeiras precisa fazer um gol, não que precisa golear todo o jogo, mas precisa fazer um gol e tentar ir atrás de outros gols. de perder gols, mas de tentar fazer e fazer porque fez o segundo gol. E é isso que a gente precisa evoluir jogo após jogo, principalmente em times difíceis como o Grêmio, que a gente não pode dar liberdade e que não vive um bom momento. O Palmeiras tem que aproveitar a fase ruim dos seus adversários. Então o Palmeiras hoje fez uma partidaça. Sabel Ferreira foi monstruoso, escalou um time mais leve, um time mais alternativo do que foi na semana passada. Tirou alguns, colocou outros. Eu gosto muito do Palmeiras nesse estilo. Enfim, parece que estamos vendo uma dupla legal entre Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Veiga tinha sumido, hoje apareceu, não só pelo gol, mas se movimentou muito bem. Eu acho que ele foi o jogador que mais pegou na bola. Preciso fazer a estatística, a análise das estatísticas, mas foi um jogador que buscou muito o jogo e isso é muito importante. Já eu sou um monstro sagrado, o único problema dele é que ele não sabe sair na bola. Ele sempre sai errado, perde o tempo de bola. Ele nunca foi bom nisso, mas do resto é um goleiraço e está salvando muito. Olha, o Everton é o melhor goleiro disparado do futebol brasileiro e não tem substituto a sua altura. Isso é fato, sem clubismo algum. Mas o Jair Wilson, vou falar para você, não deixou nada a desejar e o Everton está sendo muito bem substituído. Caso do Gomes, já é diferente. Não tivemos substituto do Gomes. Estávamos sofrendo muito na zaga. Enfim, quem que estava salvando a nossa zaga? Felipe Mello, que tem jogado muita bola. Vou falar dele também. Gustavo Gomes, então, foi muito importante. Mas não mais importante que Matias Vinha no quesito de substituto. Matias Vinha, sim, não tem nenhum substituto no Palmeiras. Porém, diferente nesses dois jogadores e também com o Everton, totalizando esses três, o Everton, Gomes e Vinha, eu vejo hoje o Gustavo Gomes sem substituto algum. A não ser que a gente vá buscar o Mina, talvez, mas eu acho o Gomes muito mais jogador. O Everton não é difícil de achar outro goleiro. Agora, o Vinha a gente até pode achar ali no futebol sul-americano. Só que hoje, no Palmeiras, o Vinha é o jogador que mais a gente tem dificuldade de substituir. Então, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? O Jailson, já acabamos de falar, jogou muita bola. O Luan estava bem, mas deu uma bola lá para o Ferreirinha. Quase pôs tudo a perder, se não fosse o Jailson. O Gustavo Gomes, monstruoso. Nossa, que tempo de bola. Voltou em dia mesmo, sem psicológico abalado. Assim como o Matias Vinha, que estava meio triste com o pênalti perdido lá no Uruguai. Mas jogou muita bola também. E merecido os aplausos, as notas aí que ele teve nessa partida com assistência e com uma boa partida aí. Tivemos ali o Gabriel Menino. Enfim, o Abel Ferreira entendeu que o lateral direito do goleiro se chama Gabriel Menino. Menino Mike, nem Marcos Rocha. Só que bem agora que ele está indo bem, fazendo gol, jogando muito, vai sair. Hoje foi a última partida dele antes que ele se apresente na seleção olímpica, que viaja para o Japão. Seleção olímpica que está treinando na academia de futebol do Palmeiras. Então, ele se junta aos demais atletas convocados. E hoje foi o último jogo dele. Agora, no meio campo, ali tivemos Danilo e Zé Rafael. Jogaram muita bola. O Zé Rafael começou o jogo muito bem. Depois ele deu uma caída de rendimento. Tive que ser substituído pelo Felipe Melo. Mas o Danilo, muito bom. Teve um lance no segundo tempo, num contra-ataque, que ele fez tudo certinho. O tempo de bola. E no último passe, ele poderia ter tocado ou chutado. Ele quis dar o último corte. Ainda a bola sobrou. O Veiga acertou a trave. Nós perdemos muito gol. Muito gol mesmo. Mas fez uma boa partida também o Danilo. Agora, o que falar de Wesley? O Wesley deu um chapeuzinho no segundo gol. No Douglas Costa, malandro. Que lance. E depois um toque rápido é isso. Tem que ser envolvente. Tem que ser ousado. Mas com rapidez, com agilidade para a gente criar. A gente tem que ser ousado. Tentar algo a mais. Algo diferenciado. Mas sempre criando e visando o gol. E foi o que fez o Wesley quando tocou para Matias Vinha cruzar e Gabriel Menino fazer um golaço de uma jogada trabalhada. Hoje, o Palmeiras, taticamente, fez uma partida perfeita. Taticamente. Não sofreu. A não ser aquela bola perdida por Luanho e a defesa do Jair. O Grêmio teve algumas oportunidades, mas nada assim. Pum. Já o Palmeiras teve bola na trave. Gols perdidos. Taticamente, o Palmeiras se jogar como jogou hoje. É muito redundante falar isso. Porque quando vai mal, a gente fala. Se jogar como jogou hoje, não vai ganhar nada. Quando vai bem. Mas hoje foi uma partida muito boa. Porque o Palmeiras estava vencendo e não estava como vencendo, taticamente. Estava enchendo os olhos pela garra, pela luta, pelas vitórias. Mas não pela forma em que estava jogando. E hoje foi uma vitória muito convincente. Falamos então de Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Partida muito boa. Gustavo Scarpa hoje não estava tão bem quanto os demais jogos. Mas jogou bem também. Ele tem ido muito bem. E o Rory fez uma boa partida. Uma das melhores partidas desde que ele se contundiu. E tem melhorado bastante. Quer dizer, melhorou bastante na partida de hoje. Procurou bastante a bola. E quem sabe ele não volte a ser o Rony ainda. Taça Libertadores. No segundo tempo, tivemos algumas substituições. Felipe Mello entrou muito bem. Apesar dele, quando ele entrou, ele já pegou uma corrida. Não sei se foi do Wanderson. E ele sofreu ali. Mas é o que a gente fala. O Felipe Mello tem jogado de zagueiro. Não dá mais para ele acompanhar de volante. Mas ele deu duas travadas de bola de carrinho na área. Que é cara experiente. É cara que manja muito de futebol. Tivemos aí a entrada do Breno Lopes. Que também pôs fogo. É um cara que joga muita bola. Deu uma dinâmica muito maior a partida. O Davidson com a casquinha dele. No contra-ataque lá quase nos deu um gol também. Entrou bem o Davidson. Olha, tá calmo. Teve um lance lá que o Kahneman entrou no meio. Não deixou ele bater. Travou ele lá. Ele ficou meio bravo. Mas ele respirou. Contou até 10. E é isso. É isso que a gente quer. Quando tiver que brigar, pode ir. Mas vamos manter a calma. Principalmente quando o Palmeiras estiver ganhando. Tivemos também a entrada de Mike e Patrick de Paula. Que jogaram pouco. E o Palmeiras, enfim, jogou. Venceu, convenceu. Fez uma partida muito boa. E eu estou muito contente com a vitória do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras jogando para frente. Fazendo gol e querendo fazer mais gols. Tamo junto, Fabinho. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever se você ainda não for inscrito. E comentar o que você achou da partida. Tamo junto. Um grande abraço. E avante palestra. Ah, estamos na liderança, hein? 22 pontos. Bragantino empatou com o Cuiabá. Então estamos na liderança com 22 pontos. Uma vitória a mais com o Bragantino, que também tem 22 pontos. Segue meu Palmeiras, que está lá em cima.